Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Caetano Veloso Pois bem, é baseado nos versos da canção Força Estranha, do referido grande compositor baiano, a qual teve a excelente interpretação do Roberto Carlos nos anos 80, que eu mostro mais uma vez a imagem da bela barragem do Canaã, em Mombassa, registrado dia 25 de abril de 2020. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Sou apaixonado por isso, fui criado praticamente brincando nos córregos d'água dessa minha terra, mas confesso que ainda não conhecia essa barragem em período chuvoso. Assim, quando ela está sangrando, transbordando. E esse visual me deixa emocionado, como uma criança que recebe de presente sua primeira árvore de Natal. Música Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha E por isso obrigado meu Deus Rios correndo As cachoeiras estão zoando Terra molhada Mato verde Que riqueza E a asa branca tarde canta Que beleza Ai ai o povo alegre Mais alegre a natureza Luiz Gonzaga Zé Dantas Música 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 E a asa branca ouvindo o corpo do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se lembrou Demanda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão de mulher séria, de homem trabalhador Demanda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão de mulher séria, de homem trabalhador Rios correndo, as cachoeiras tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca, tá que canta, que beleza Ai, ai, meu povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva, me arrecordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos É que há, ó seu vigário Vou casar no fim do ano E aí Mãe.